Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu irei ensinar como resolver a derivada trigonométrica arco seno de 3 vezes x. Bom, para resolver essa derivada é muito simples. Basta aplicar a propriedade de derivação do arco seno. Para aqueles que querem aprender como deduzir essa propriedade, eu colocarei aqui no card desse vídeo. Bom, a propriedade é o quê? u' sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Meu u é 3 vezes x. Meu u' é a derivada de u, portanto, 3. Aplicando aqui a propriedade na função, a derivada vai ficar, então, 3 sobre 1 menos raiz quadrada de x ao quadrado. Isso vai me dar 3 sobre raiz quadrada de 1 menos 9x ao quadrado. Esta aqui é a resposta desse exercício.